Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente. Olha, eu queria registrar o grande ato ontem em Salvador, no Farol da Barra, pelas diretas já, contra este governo corrupto que está destruindo o país e parabenizar todos os artistas de Salvador que compareceram em massa e o público que estava lá presente. E fazer uma denúncia, presidente. Hoje, a mortalidade infantil em Vitória da Conquista, que vinha caindo há 20 anos, hoje teve um aumento marcante. A gestão municipal de apenas cinco meses e meio foi enterrada numa grande passeata dos servidores e não teve direito, deputado Nelson Peregrino, nem a caixão branco de anjinho, que os pecados do prefeito que está lá destruindo o município são tão grandes, o prefeito Pereira são tão grandes que um anjinho, uma morte infantil de apenas menos de seis meses foi enterrado num caixão preto para simbolizar o luto da população, o desastre que está sendo a destruição de um município que tinha sucesso nas políticas públicas como saúde, educação e assistência social. Colato.